O Vitinho, boa tarde. Vou começar a fazer uma pergunta com um comentário do meu amigo Augusto Lupe, que esteve assistindo vocês lá no Rio de Janeiro, contra o Duque, e disse que você entrou no clima de Série D já. Você tomou umas pancadas e deu também, acabou até tomando um cartão amarelo. Você acha que às vezes está faltando um pouco mais disso para o time inteiro, até para conseguir essa primeira vitória? Ou nem tem nada a ver com isso e a vitória vai vir porque vai acertar o último passo? Enfim, o que está faltando para esse time que você chegou agora conseguir essa primeira vitória na Série D? No meu caso, lá contra o Duque, é porque ficou mais evidente porque eu tomei as pancadas lá. Quem estava lá viu, né? Tomei pancada na costela, na cabeça, embaixo, em cima. Então, e isso, aquele campo gerou também aquele confronto muito direto. Como não tinha muito espaço para jogar o campo também, não oferecia para você tocar a bola, gerou muito isso, muito encontrão, muita pancada dos dois lados. Só que aqui, cara, é um campo completamente diferente. É maior, campo bom, entendeu? Então, jogando em casa. Eu acho assim, todos lá, todos lá, você perguntou, né? O que falta, se eu já entrei no clima, todos já entraram no clima, entendeu? Só que ficou mais evidente porque eu tomei a pancada. Aqui, não, aqui a gente tem que colocar a bola no chão, independentemente se é Série D, Série B, Série C, Série A. Futebol é jogado em todos os lugares, é bola no chão, cara. É toque de bola. Então, eu acho que assim, a gente precisa, sim, caprichar mais, ter mais paciência. Se ele, na hora de chegar na frente do gol, ter um pouquinho mais de frieza para resolver os lances. Mas isso aí, cara, eu acho assim, da primeira partida que a gente, que eu joguei, assim, titular e aqui contra o Crack, a gente cria muitas jogadas de gols. Então, o que não falta é isso. Eu acho que falta mais um pouco de frieza na hora de finalizar. Acho que isso está faltando para vir a primeira vitória, cara. Vitinho, boa tarde. Falando um pouquinho desse jogo aí contra o Vila, ontem, no treinamento, pelo que a gente pôde acompanhar, o Marcelo deixou você quase que todo o trabalho entre os titulares, né? Aquela equipe que ele iniciou o treino. E depois foi colocando o Elton, começou com o Elton, tirou o Elton, colocou o Guaru. Sei que para você é difícil, mas qual que você se sente melhor jogando do lado? O Guaru ou o Elton? Porque eles têm características um pouco diferentes, apesar de ser da mesma função, né? Cara, vou ser bem sincero para você. Eu não tenho preferência. Porque assim, cara, quem tem que decidir é o Marcelo. E os dois, cara, é a qualidade muito grande. Entendeu? Não só os dois. Tem outros jogadores também com qualidades bem boas, assim, sabe? Então, acho que assim, qualquer um que entrar ali para jogar, ou o Marcelo optar, vai fazer o melhor. Entendeu? E vai procurar me ajudar e ajudar o time, igual eu vou tentar ajudar aquele que entrar ali, nessa posição que você está se referindo. Então, cara, não tem preferência. Então, não, entendeu? Eu acho assim, o que tem que fazer, o Marcelo escolher a melhor opção, que for entrar, procurar aproveitar a oportunidade e fazer, entendeu? O melhor para o time. Eu acho que é isso. Acho que não tem essa de preferência, quem eu prefiro, entendeu? Porque os dois, a qualidade não se discute, entendeu? Em relação também agora ao Vila, como é que você, a gente, pelo que imagina, da situação deles na tabela, deve ter uma situação semelhante ao Botafogo, né? Se perder, está fora, praticamente. Se ganhar, ganha uma sobrevida aí na competição. Como é que eles vêm fechados? Como é que você acha que o Botafogo vai ter que furar essa retranca? Porque eles também treinam num campo, pelo que a gente tem de informação ruim, que é o campo deles, vai chegar aqui, vai ter um gramado de qualidade, como você falou, vai querer tocar a bola, vai querer trabalhar, mas vai também entrar de uma forma retrancada. Como é que o Botafogo tem que fazer para furar essa retranca do Vila? Paciência e inteligência. Acho que essas duas palavras aí são as que mais definem isso. porque todo time que joga fora de casa, hoje em dia, sempre vai fechado tentando um contra-ataque, buscando uma bola, por aí, para tentar fazer o gol. E a gente tem que ser inteligente nisso, a gente não pode dar espaço para acontecer isso. Então, quanto mais a gente fica com a bola, mais paciência tiver, eu acho que a gente vai minar um pouco a marcação deles, porque quando você está correndo com uma bola é uma coisa, quando você está só marcando é outra. Então, se a gente botar eles só para marcar ali na entrada da área, no campo defensivo deles, vai ser melhor para a gente. Então, acho que é isso, cara. Acho que é um jogo de paciência, um jogo de detalhe. Entendeu? Então, a gente tem que ter inteligência e saber o jogo que a gente vai encontrar pela frente sábado. Porque vai ser difícil, a gente sabe disso, a gente respeita todos os times que estão nesse campeonato. Então, é fazer o jogo de inteligência e tentar a vitória a todo custo, né? Vitinho, aqui contra o Crack, no segundo tempo, principalmente depois dos 25, 30 minutos, a gente percebeu que o time estava um pouco nervoso, assim, né? De querer buscar o gol, de empatar logo a partida, até para fazer o segundo. Essa era a impressão, pelo menos, que a gente tinha assistindo o jogo. E contra o Duque, parece que o time estava um pouco mais tranquilo. Como é que está a cabeça de vocês para esse jogo contra o Vila Nova? Vocês conseguiram, durante essas duas semanas aí de trabalho, ter um pouco mais de calma? Saber esperar fazer o primeiro gol contra o Vila Nova? Enfim, estão muito ansiosos. Como é que está a cabeça de vocês? É, a gente conversa entre a gente que duas semanas tem um lado positivo e um lado negativo. O lado positivo é que você treina bastante a equipe. E o lado negativo é que você fica muito ansioso para chegar logo o jogo, né, cara? Mas, assim, o jogo vai se... Como é que eu posso te dizer, cara? A gente tem um pensamento que, igual te expliquei, vai ser difícil. A gente teve um jogo contra o Duque de Caxias lá, que o nosso time marcou mais em cima. Deixou eles tantos saírem jogando, até pelo campo não ser tão bom. E agora aqui é procurar fazer o melhor, cara. Tentar... A nossa cabeça está tranquila em relação ao jogo, só que a gente sabe que a gente tem que ganhar. Para a gente, igual o nosso amigo ali falou, que é para ter uma sobrevida no campeonato. Porque se empata ou perde, fica difícil para caramba para a gente reverter depois. Então é buscar a vitória a todo custo mesmo.